Tina em uma surpresa desagradável. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like e ativa o sininho para receber todas as novidades. E bora para o vídeo! Essa é a Tina, sentada no chão do seu quarto, cheia de bobs na cabeça, creme no rosto, de óculos, lendo uma revista, de camisola e pantufa comendo pipoca. Aí entra sua avó no quarto, Tina, aí a Tina, fala vovoca! Aí a vovoca pergunta, como é mesmo o nome do rapaz com que você vai sair hoje à noite? Ah, é o Otávio, fala a Tina, né? Aí a Tina continua, já faz um tempão que estou a fim dele, finalmente vamos sair! Quero estar bem bonita! Aí a avó, pois é! Só que ele, Tina, está lá embaixo e quer falar com você! A Tina se desespera, aí ela fala, o quê? Aí chega a cair o óculos, a revista e chuta o balde de pipoca, porque ela não está arrumada ainda. Vovóca, pelo amor de Deus, diz que eu não estou, diz pra ele voltar mais tarde, na hora que combinamos. Mas Tina, não vai ficar chato? Aí a Tina, chato é ele me ver assim, preciso me arrumar, vó! E diz pra vovó, tá bem, como o caso é grave, vou dizer que não vi você sair. E ela desce as escadas. A Tina fecha a porta do quarto e fala, Calma Tina, ele vai embora, tudo vai dar certo. A avó da Tina volta e fala, Tina! Aí a Tina, ele já foi, né? Aí a vovó, foi nada! Diz que vai esperar até você voltar. Parece que tem algo muito importante pra dizer a você. Aí a Tina, essa não! Por que ele não pode esperar até a noite pra me fazer declarações? Ah, isso é que dá a gente fazer tanto sucesso entre os rapazes. O jeito é eu me arrumar rapidinho, sair pela janela e fingir que estou chegando. Aí a avó, pela janela? Mas estamos no segundo andar, Tina! Aí a Tina, eu me arranjo, vou já pro banho. Aí a avó, tá bom! E ela pega a toalha e fala, O vovó, vai fazer sala pro Otávio! Aí a avó, aê! Aí ela desce as escadas, hehehehe! Fui buscar o meu tricô! Demorei, Otávio! Aí o Otávio, sentado no sofá, responde, Oh não! Fique à vontade, por favor! Aí a vovó caceita também. Aí ela fala, Sabe, pode ser que a Tina demore e... Aí o Otávio, Não faz mal, eu espero! Preciso muito falar com ela! Aí o Otávio, Ah, será que posso ir ao banheiro? A vovó fica preocupada. Aí ela fala, Ah, não ouvi direito! Sou meio surda, sabe? O meu tataravó... Aí o Otávio, O banheiro, onde fica? Aí a vovoca! Um minutinho só, vou verificar! Olha a cara do Otávio! Aí ela sobe, correndo as escadas, fala... Ai, ai! Aí ela fica pensando no que que ela se meteu! Aí ela bate na porta do banheiro... Tina, sai daí! O rapaz quer vir ao banheiro! Aí a Tina sai, toda molhada, e fala... Justo agora! Aí a vovoca... Rápido! Por sua causa, Ele deve estar pensando que eu sou gagá! E a Tina mal termina de tomar banho, E já sai enrolada na toalha... E a vovó volta... Pronto! Já achei o banheiro! É lá em cima! Hihihihi! Aí o Otávio chega no banheiro... Lava as mãos e fala... Pobre velhinha! A Tina não devia deixá-la sozinha em casa! Aí ele sai subiando... Aí ele acaba escutando um barulho... Tum! Crash! Blum! Ele toma um baita susto! O barulho era do quarto da Tina... Quando ela abriu a porta do armário para procurar roupa... Aí ela fala... Droga! Isso é o que a pressa faz! Derrubei tudo! Otávio desconfiado... Aí ele fala com a vó... Escute! Tem mais alguém na casa? Aí a vó... Não! Todos saíram! Aí ele... Estranho! Ouvi um barulhão lá em cima! Pode ser um ladrão! Vou ver! A vó engole seco... Agora a vó fica desesperada... Ela larga o crochê... Ela fica na frente do Otávio para ele não passar... Aí ela fala... Não deve ser nada! Deixa que eu vou! Não se comode! Aí o Otávio... Nada disso! Pode ser perigoso! Eu vou! Aí ela... Eu... Eu... Vou junto! Aí o Otávio aponta... Veja! Foi daqui o barulho! Aí... Plique! Clique! Poste! Aí ele fala... Vou abrir! Aí a vó voca... Espere! Precisamos ter certeza! Aí ela bate na porta... Tem algum ladrão aí? O Otávio fica sem entender nada, né? Eu... Não deve ter ninguém! Ele não respondeu! Mas minha senhora... Aí a Tina... É a voz do Otávio! Será que ele vai? Olha a cara da vovoca! Preocupada! Porque a Tina está lá no quarto se trocando! Aí o Otávio... Desculpe! Mas preciso ver se está tudo certo! Com licença! Aí ele vai e abre a porta! E a vovoca transpirando! Aí ela fala... Viu? Não tem ninguém! Deve ter sido só o vento! Aí ela pensa... Onde será que a Tina se meteu? Aí ele... E estranho! Eu podia jurar! E ele olhando a janela aberta! Aí ele vira para a vovó e pergunta... Esse é o quarto da Tina? Aí ela... É! É sim! Aí ele fica parado admirando o quarto da Tina... Aí ele fala... Ela tem uns postos legais! E onde será que se meteu a Tina, hein? Olha a Tina aí debaixo da cama! Aí ela pensa... Droga! Será que eles não vão mais embora? Aí o Otávio senta na cama dela... Fica admirando o quarto, né? Aí ele fala... Gostei da decoração! E ela debaixo da cama... Tipo assim... Ai meu Deus! Aí a vovoca... Ah! Que tal descermos agora, Otávio? Minha vovó... Vou passar um cafezinho! Aí ele... Obrigada! Aceito sim! Aí a Tina pensando... Finalmente! Aí ela sai correndo e fala... Agora preciso correr! Agora a Tina começa a se arrumar! Ela põe o vestido... Passa batom... Aí ela coloca o perfume... Passa batom... Aí ela fala... Ah! Agora sim! Estou apresentável! Mas ela olha pro lado da janela e vê... Mas ainda tem um probleminha... Descer pela janela... Aí a Tina... Só se eu pular ali... Tem uns arbustos bacios... Ai Tina... Você vai se machucar... Enquanto isso... A avó da Tina... Mais açúcar, Otávio? Aí ele... Não... Assim está... Ó... Ele nem terminou de falar... Ele levou um baita susto... Que derrubou até a xícara de café... Aí eles foram ver o que era... Era a Tina chegando... Aí ela fala... Oi vovó Alca! Cheguei! Otávio! Mas que surpresa! Mas morrendo de dor... Olha com a mão na cintura lá... Que levou um baita tomo... Cheio de estrelinha... Coitado da Tina... Aí Otávio... Puxa Tina... Você está tão bonita... Aí ela... Então Otávio... O que o traz aqui mais cedo? Aí ele fala... Bem... Vim desmarcar o nosso encontro... Sabe? Descobri que gosto de outra garota... E achei que não seria justo... Ah... Meu Deus! Coitada da Tina... Olha a cara dela... Aí a Tina levanta e fala... Um momentinho só Otávio... Ele fica sem entender nada... Aí ela vai... Tira aquele vestido azul... E volta... Com Bob na cabeça... Creme no rosto... Com pantufa... De camisola... Ele fica assustado... Aí ela fala... Pronto... Pode falar agora... A Tina ficou furiosa... Ela fez uma produção... Vestiu seu melhor vestido... Passou batom... Colocou perfume... Pulou do segundo andar... Quase se machucou... Pra ele vir com essa historinha... Que está gostando de outra... Sacanagem Otávio... Tina... Esquece esse garoto... Gostou da historinha? Se gostou... Deixe o seu like... Se inscreve no canal... E ative o sininho... Pra receber todos os vídeos novos... E eu te aguardo na próxima... Bye!